Olá, amigos! Hoje vamos fazer mais uma batalha em família com o jogo Tower Fall. Estou aqui novamente com o meu amigo Bruno. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje minha mãe vai ser o verde, o meu amigo Bruno vai ser o amarelo, eu vou ser o azul e meu pai vai ser o vermelho. Então vamos lá! Vamos! O A pula. A pula. Acho que X atira. X atira, mas você tem número de flechas. E você tem que pegar suas flechas especiais. Tá bom. Ali, morreu. Ali, morreu. Ai, 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 ai! Nasceu ali uma pessoa... Ah, você me matou. Você pegou a flecha? Não, você pegou a flecha. Por que? Cadê minhas flechas? Acabou a minha flecha? O que é isso? Mas se você morreu. Ué, eu peguei. Eu estou com duas flechas, é isso? Pode começar. Ah, morri. Não, eu também morri. Replay, replay, replay. Câmera lenta, atenção o que aconteceu. Eu vi, eu toco a flecha. Eu pulei na sua cabeça. E aí, o que aconteceu? Aí, a explosão matou. Não, não ganhei não. Empatou? X é tira. Você pode ficar segurando o X, não pode, Lucas? Para você não atirar direto. Ah, eu tenho um negócio não. Você tem que pegar... Você está vendo? Em cima da sua cabeça tem o número de flechas que você tem. Tem que ter um negócio? Tem alguma coisa. Ah, não. Foi alguma coisa. Ih, ih, ih. É isso aí que você pegou a flecha? Foi isso que você pegou a flecha. Por que que eu peguei? É esse bagulho. Ah, ah. Você ouviu? Eu acho que é isso. É muito difícil. Eita, mãe, você atirou... Ah, não, foi você. Foi ele. Estou usando. Mãe, mata ele, porra. Estou tentando. Calma, ele matou. Eu matei o Lucas. O Lucas ficou distraído, ó. Olha lá, olha lá. Olha que bonito, olha lá. Replay, replay. Não foi distraído, não. Aí, filho, aí, ó. Te matei. Aí, eu estava sem flecha, morri. Eu estou morto por enquanto. Eu estou morto por enquanto. Você começa com uma flecha a menos. Por que? Você está com a coroa. Próximo replay. Próxima partida. Atenção. Uma menos nada. Só estou com duas. Então, uma menos. Ai, quase. Escudo, escudo. Peguei escudo. Peguei escudo. Escudinho. Escudinho, escudinho. Escudinho, escudinho. Ele me matou. Eu. Olé. Matou o Lucas. Olha o Bruno aí. Olha o Bruno aí. Só falta o Bruno? Só falta o Bruno. Aí tem o baú, pai. Bruno, ele está cheio de seta. Aí, ó. Olha o Bruno. Não, tem que vira. É só segurar o X. Não, é flecha. Você vai tirar a flecha lá. Não, mas dá para virar. Não, mas dá para virar. Replay, olha lá. Não tem posição, olha lá. Bum. Não, mas aí a flecha caiu. Foi bonita essa, hein? Agora os dois estão com a coroa. Fica segurando o X, e quando solta a flecha. É, mas aí é mais difícil, porque é mais difícil de pular. Sem dúvida. Mostra, Lucie. Pela flecha. É. De nada. Vai pela flecha. Ai, droga. Uhul. Aí, matei. Ela me matou. Esse jogo é sem piedade. Ah. Não, você me matou. Matei com a explosão, só que eu estava com o escudo e não morreu. Olha eu morrendo ali. É, mas eu pulei na sua cabeça. Ah, não apareceu. Mentira aí, só. Mas eu pulei na sua cabeça, você quase morreu. Quase morri. Você conseguiu chegar para o lado. Papai está bem nesse jogo, hein? Mas você começa com a flecha menos. E eu e Bruno, a gente começa com o escudo. Ai, a gente está indo muito mal. Eu, mas não é não. Eu e você ali, eu também. Eu sou azul. Ah, me matou. Para cima. Mata meu pai, Bruno. Você pode se matar, tá, Bruno? Só para avisar. Olha meu ninja. Não, não. Agora ele deu mole. Ele podia ter matado. Ah, é escudinho. Ah, não. Ah, ah. Não, eu morrei, Bruno. Ah, os dois morreram. Não, ninguém ganha. Eu fiquei tirando só flecha. Olha lá. Teve um que foi bonitão ali. Aí você ficou sem flecha, você pegou duas. Aí pegou a outra. Aí ele... Ah, meu Deus. Caramba, eu sou muito ruim. Empatou. Ninguém fez ponto. Ainda estamos com os contigidos. E a pele já continua. Aqui continua. Ah, não pode bolar aqui, não. Cara que é... Ah, morrido. Cara que é verde. Tô vivo. Não sei como, mas tô vivo. Pega a flecha. O Bruno já me matou. Eu matei o meu. Eu tava com o escudinho. Eu mesmo tenho, Paula. Eu tirei nele e me atirou. O Bruno me matou, mas eu tava com o escudinho ainda. Olha lá. Eu tirei nele e ele atirei. Eu tiro, já não sei que ele ia receber. Mas você já atirou só o meu escudo. Então tá de boa. Eu atirei o Lucas. Agora só o Bruno. Continuando. É, tô com o escudinho. Eu tenho três lexas. Eu sou muito ruim. Morre, Lucas. Não, obrigada. Morre, Azul. Não. Não, não. Vai, Bruno. Não. Por que você torceu pro Bruno? Ei. Acabou a partida. Acabou? Acabou. São três só. Você tinha dois. A gente torce pros flechas. Ele tinha dois. Mas elas são de cinco. É de três. Olha lá que bonita. As flechas assim, ó. Pum. Acertou uma. Foi teleguiada ali. Tristinho. Morrinho. Você ganhou, Jorge. E o rei ganha três. Nossa, toda estrupiada. Cara, eu matei quatro. Morre sete. Você matou onze. O que é self? Matei onze? Você matou cinco. Eu fui um Marksmanship Award. O que é isso? Não sei não. Marksmanship Award. Você atirou menos flechas, mas as flechas atirou, você acertou. Eu era o least prepared. O que é isso? Menos preparada. Eu fui quem pegou mais rápido. Você estourou mais bolhas. Eu fui quem deu o tiro mais de longe. Eu estrei mais de longe e eu fui quem pegou a coroa. E pai, você foi quem atirou um banho de flechas de uma vez lá. O que é? O worst accounting, olha lá. Isso é três menos três igual a quatro. Como é esse worst accounting? Press a dodge button. Ah, eu sei qual é o botão de desviar. Rematch. Qual é o botão de desviar? Eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Hoje eu não pôs, Lucas. E caramba, o que é isso? Eu também não sei não. Pronto, eu vou ser perdido. Eu também não sei. Atenção, vamos lá. Tá valendo. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Pô, mas você não começou. Eu já tinha tirado flecha. Molhada. Aê, obrigado, mas você despertou um baúzinho. Mas você é baú. Droga. Não, gente. Ah, não. A flecha da mamãe ali, infinita. Dracula. Azeite. Eu tenho azeite. Eu posso voar. Quem me matou que não vim de nada? Eu tô sem flecha. Não, tá com duas ainda. Pode mentir. Aê, a flecha que a mamãe jogou. A flecha que a mamãe jogou aqui. Ficou ali. Eu tô caindo infinitamente. Eu tô morrendo infinitamente. Vai lá, Bruno. Essa foi maravilhosa. Olha que replay lindo. Atingiu meu escudo lá. Ai, meu filho. Essa flecha, ela volta. Essa é a flecha que ela não acaba. Poxa, flecha. Eu te judei, flecha. Eu peguei asas. Eu peguei asas. Minha única depressão de dar pra vir. Lucas, faz um pontinho. Cadê o perdoe aqui? Ai, meu Deus. Eu tô perdido nesse mapa. Bauzinho, perro baú. Pega isso aqui. Esculpa? Eu fiquei invisível. Ah, eu fiquei invisível. Ai, mãe. Acertei alguém? Me acertou. Aê, se matou. A flecha foi essa que eu judei. Você jogou pra cima. Eu jogou pra cima. O que reviveu ali, por quê? Oi, Bruno. Vai lá, vai lá matar o Bruno. Ele tava invisível. Cuidado. Ele ainda... Não. Você pode cair ali, Bruno. Você cai lá em cima. Ele caiu lá pra cima. Vai lá, você tá com mais flecha que ele. Como é que cai pra cima? É só por ali embaixo. Você cai aqui nesse buraco. E se você for ali do ladinho, eu não sei. Bruno, acho que você vai ter que ir pra cima. Atira. Não. Eu tenho erro. Agora tenho uma flecha. Olha lá, olha lá. Toma. Eu fiquei em coquinho. Eu mergulhei no buraquinho, pulei pra trás do Bruno e tchóiim. Eu ainda pulei, até desviar, mas eu sou muito ruim. Um ponto para a mamãe, um ponto para a Luca. Eu ia pegar flecha no barco com esse ataque de desviar, hein? Ah, agora eu saí. Será que vai ter um qualquer botão? Não, me acertou, mãe. Que isso? Ela só foi linda me acertando, mãe. Você tava mirando o Bruno e você vai querendo acertou. Os dois se mataram. Que bom. Bateu uma flecha na outra. Olha lá. Adeus. Eu escapei. Eita. Eu acho que as flechas subindo ali, ó. Eu falei, deixa eu ir embora. Eu acho que sou muito ruim. Quase, hein, Lucas? Ai, meu, me pisou isso na minha. Pega essa flecha ali, aquela flecha é boa. Pega ali. Cadê? Quem que tá ali? Lucas. Tá subindo. Vai, atira, atira, mira pra cima e atira. Aê. Ela só saiu apertando. Morreu o azulzinho. Eu saí apertando, que é a doida. Olha lá. Mandou atirar. Atira, atira, atira. Mas eu tomei atirei. E aí cê batendo uma flecha na sua. Dois potes pra mamãe. Será que a mamãe vai ganhar? Filagens acontecem. Eu sou muito ruim. Não, Pali. Ah, caiu. Eu fiquei com flecha pra cima, Bruno. Bruno, cuidado, Bruno. Ele vai aí, Bruno. Ele tá indo, Bruno. Ele tá chegando. Uou, eu fiquei cuidadinho ali. Na cabeça. Eu não quero morrer. Olha lá. Tu, 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 tu. Ih. Não. Bem. Bem, eu não quero matar você. Você, sei lá, você é o melhor do jogo. Pra mim. Vamos lá. Agora, ó. Não, desculpa. Agora só o Bruno tá com o escudo. Eu sou rico. Eu vou pular pra cima e vou cair lá em mão. Não, mãe. Não me acerta. Quase que acertei você sem querer. Mirando no Bruno. Olha aí. Vem cá, vem lá pra cima. Ah, tem alguém ali. Nossa senhora, que cagada. Toma. Ai, Lucas. Atenção, Bruno e Lucas. Quem vai ganhar? Não, não. Não foge não, Bruno. Bate pra cima, Bruno. Toma. Bate pra cima. Ative o que quiser. Não. Foi bonita essa. Foi no ar. Ele só ficou atirando. Eu tirei e escondi o velho demais. Foi no ar, ó. Ah, eu fiquei sem flecha. Eu atirei, aí ficou tirando as flechas de novo. Foi bonita essa. É. Olha lá, todo mundo empatado. Só a mamãe na frente. Não, é nem a ver com o escudo, isso mesmo. Vou pular e vou pular de novo e matar ele. Matei. Ai, quase, quase. Você me matou. Ai, quase. Escudinho. Chegatinho, chegatinho, chegatinho. Não, meu escudo. O escudinho. Ah. Você vai ficar todo mundo quieto agora. Tem dinheiro. Lucas não morreu? Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Tava ali atrás da mamãe, olha lá. Eu tava ali em cima, paradinho lá, assistindo o show. Eu bem tentei atirar pro alto pra eu te matar. Tava ali assistindo o show. Peraí, eu vi o Lucas, é o azulzinho. Então, é. Empatou comigo, Lucas. Empatou com você. Eu e o pai do Lucas empatado. Obrigado, Lucas. Acabou com todas as suas flechas. Obrigado. Ficou só caindo aqui. Como é que eu pego com flecha? Como é que eu pego com flecha? Pega onde? Você é só encostar nas flechas que estão no chão. Uh, 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 uh. Tô lá lembrando. Olha aqui. Alguém matou. Eu te matei, azul. Não, ele matou. Ele me matou. Ele matou o amarelinho. Aí matou o azul. Ele matou o azul. Agora tem que matar o azul. Ih, ih, ih. Tem que matar o verde, ele vai ganhar. Ah, não. Vai matar o verde. Vai matar o verde. Vai matar o verde. Foi bonita essa, hein? Olha que bonita. Olha, tirei o escudo. Olha só, pei. Aí pulei. Atirei de novo. Ela ficou sem flecha. E ainda tinha uma flecha ali caindo no meio. Já tinha 24 mil flechas aí caindo. E eu fiquei em São Cunha. Ih, esse jogo tá disputado. Não tá não, sou muito ruim. Vamos lá. Só tá um atraso. Atenção. Esse jogo tá disputado. Bãozinho, bão. Não, eu caí. O que é isso? Não, eu não peguei. Não, eu não quis pular em cima de mim, eu morri. Eu? Ih, o cenário agora tá andando. O cenário agora tá andando. Cadê? 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 Acha? Eu tenho certeza. Vitória! Eu atirei pro lado errado. Acho que eu sou bom nesse jogo, hein? Eu atirei pro lado errado. Eu acho que eu sou bom nesse jogo, hein? Eu acho que sou o pior jogador do mundo. Duas partidas, duas vitórias do papai. Todo mundo torcendo. Eita! Foi hoje que tô me ferrado. Olha lá, matei 10. 4, 15, 8. Ih, mas eu matou 8. Most teve 11, tem isso. Matei 8. Eu morri 7. Pai, você se matou e o Bruno também. É. Eu fui o mais emocivo. O que que é mostro? Mostro Regal. Mostro Regal. O que que é isso? Regal é legal. Ah, talvez você tenha ficado mais tempo com a coroa. Ah, é. Mas você ficou mais tempo com a coroa. Eu precisava de flecha. Happy Accident Award. Happy Accident Award, eu acho. Vital Position Award. Comparado do cantinho. Que isso, Diego? E eu morro feliz. Quem precisa de flechas? De flechas? Eu pulei na cabeça de muitas vezes. O Bruno é o que mais fugia lá. É. Isso, eu sou muito curto de matemática quando eu vi isso aí. 10 menos 10 é 4. Então é isso, pessoal. Gostaram desse jogo? Quer ler mais? Então comete ali embaixo. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista.